Fala galera, sem muita enrolação, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, venda de contas, tá? Tô com três contas pra venda, essa Divindade 5 quase rei Deus 1, muito legal a conta, tá muito bem construída. Tô passando aqui os atributos pra vocês darem uma olhada, tá com boa penetração, tá com uma composição pra efeito negativo, tem alguns atributos muito interessantes, lógico, toda conta tem coisa pra ser ajustada, tá? É uma conta que já tem a Kumiho, né? Então já tá com os três pets principais, a Fogo Eterno já tem a terceira página, o Samurai tá na segunda, tá? E a Kumiho, como chegou agora, ainda tá em início. Porém, ainda tem como dar uma pegadinha em algumas frutinhas que estão ali no Dragão Fada, tá? E no Filho, não vai ter ali as essências pra upar, mas já vai ter algumas frutinhas aí se você quiser usar nesses pets novos, tá? A gente tem duas geadas e uma que tá errado aqui, né? Não era pra ter essa Canção das Seis Harmonias, mas já tá sendo feito o Lealdade, só falta o Lealdade 2 ali, né? Ou é o 3. Então já vai dar pra ajeitar. Elemental tá com o Elemental de Fogo, tá? É um Elemental bom, né? Todo mundo sabe que é um Elemental bom. Então, já tem Dragão Ciano, né? Tem bastante habilidade já ali, tem alguns ajustes ali, trocar aquele PV por ataque. Já tem três equipamentos Red. É bem interessante, tá? E o custo de uma conta dessa, geralmente, é muito alta, tá? Geralmente, uma conta que é quase Rei Deus, ela já tá quase quatro dígitos, às vezes até mais. Então, ela tá num preço bem interessante. Os parceiros estão bem upados, tá? Vou fazer essa invocação aqui. De 10 eu não gosto muito não, mas eu fiz logo só porque eu fico agoniado. Eu geralmente faço de um por um, vem mais parceiro do que de 10 pra mim, tá? A Aegis, tá? Asa de Michael, só falta uma asinha pra fechar os nós todos, tá? Então já tá quase full a asa, tá? Aqui as cartas, falta 3 de sincronia pra liberar a quarta carta do núcleo. Então tem muito potencial, né? Tá com o Gelo, o set fechado já é R2, que pra mim é a melhor composição, tá? O melhor set é o de Gelo. Gelo e Trovão ali vai oscilar dependendo da tua composição. O de Fogo também é bom, mas eu fico mais entre Trovão e Gelo pelas composições que eu costumo usar. Então é uma conta muito boa. Eu também tô com uma Rei Deus 1 quase 2, tá? Então fica atento. Aqui a gente tem duas Shinobis e uma Deusa e um Gilga nas runas, tá? E aqui os Outfits, tá? A outra conta, tá? Enquanto vai passando os Outfits, que não tem muitos nessa conta, é uma conta Rei Deus 1 que tá quase Rei Deus 2, tá? Então ela é uma conta que também tá muito boa, tá? Tá bem construidinha, com bastante atributo interessante. Se você quiser ver a conta, você vai me chamar no privado do WhatsApp, que eu vou tá te mandando os prints, tá? Pra você conferir ela bem certinho, ok? E essa daqui, as montarias que tem também, né? Tem algumas montarias bonitas, mas não é uma conta que foi focada em Outfit e montaria, tá? É uma conta que tem algumas montarias e Outfits bonitos, mas é uma conta mais focada realmente no crescimento certinho, né? E aqui a gente já tem uma conta mais avançada, né? Bem mais avançada, né? Uma conta Rei Deus 4, tá? Uma conta muito boa. Ela ficou parada por pouco tempo, tá? Mas é uma conta que tem muito potencial de crescimento, muita coisa grande pra realmente crescer nessa conta. E ela já é muito boa, tá? Ela é uma conta bem apelona, tem um dano muito alto. É uma conta que realmente é bizarra, né? Conta desse nível é bizarra, né? Ela já gastou mais de 2 milhões de diamantes em compras, tá? Então, a gente sabe que não é qualquer conta, tá? A gente tem aqui duas lealdades fechadas. As geadas estão todas fechadas, né? As três. E tá faltando uma lealdade lá de cima pra gente fechar a terceira lealdade. Aí já joga a conta pra outro patamar, obviamente. Mas aí é sorte, né? Tem que contar com a sorte pra tá conseguindo, tá? Talento dos pets. A gente tem a Fogo Eterno aí com terceira página ok. Já o Samurai tá na segunda página, tá? Foi liberado na atualização. E o filho com a terceira página. Tem cinco caixas da Kumirro já na conta, tá? Então, no próximo evento de pet fada com um pequeno investimento, você já vai conseguir tá pegando a Kumirro pra te ajudar. Tem algumas frutinhas ali também pra dar o reset no Dragão Fada pra tá usando na Kumirro e no Samurai, tá? Então, se você pega essa conta, dá pra dar um grau pra ela ficar melhor ainda, tá? É uma conta que já tem oito runas lendárias, já tem alguns fragmentos, já tem caixa no armazém. Tá? Tem três caixas no armazém de runa. Tem um diamante do tempo também. Então, pra fechar as dez runas ali pra liberar a terceira, tá próximo. E a Galeria, só falta o Cal, tá? Todas as outras já estão com três, né? Já liberando o atributo bônus. Então, só falta o Cal ali pra upar e ficar full tudo, tá? Eu focaria mais, obviamente, nas lendárias. Aqui os parceiros é o que ficou mais atrasado, né? É uma conta que também não tem sorte nos parceiros pra vir as invocações. Mas, quem sabe você comprando a sorte, não mude nos parceiros, né? Elemental, tá? Já tá fechando o segundo equipamento vermelho. A gente tem um Dragão Ciano já mais evoluído, né? Então, é uma conta mais interessante. Aqui usa o Trovão, já tem a skin da asa. Os nossos estão todos fulls, tá? Lógico, né? Que vai estar mais avançado do que a outra conta por ser um Rei 4, tá? A sincronia é bem alta, né? Já dá bastante atributo isso daí pra conta, tá? Então, a EJ está muito apelona, né? As coisas que eram antes da atualização nessa conta são muito boas, né? Só falta ali a terceira lealdade, que falta um slot. Mas o restante, né? Spirimon com 7.9, né? De penetração fora talento e etc. Então, é uma conta que está bem bizarra pra vocês destruir o cara muito rápido, tá? Então, você pode estar usando diversas coisas. E tem em Gold, né? Quando tem um Goldzinho na conta, dá pra dar umas ajustadas interessantes, tá? Eu estou dando umas ajustadas por enquanto na conta, enquanto ela não vende, tá? Então, ela está ficando melhor. Já sei também o que precisa ajeitar. Aqui já é uma conta que tem bastante outfit, né? Então, você vai ter bastante opção de roupinhas, de montaria aí pra estar jogando, tá? O tanto de adorno que tem, né? Tem bastante, bastante coisa mesmo nessa conta, tá? Então, galera, se vocês têm interesse numa dessas três contas, tá? As outras duas provavelmente vão vender mais rápido, tá? Então, se você quer um Divindade Quase Rei Deus ou um Rei Deus 1, Quase Rei Deus 2 Me chama lá no privado do WhatsApp pra eu estar te mostrando a conta tudo certinho e a gente negociar essa conta aí pra você, beleza? E a Rei Deus 4 também, né? Eu posso até parcelar, tá? Essa conta, tá? Então, só que aí a gente espera o dinheiro entrar para estar passando o acesso, tá? Eu que ficaria responsável intermediando a conta, beleza? Então, é isso. Valeu e até a próxima.